Olá, aqui é o deputado estadual Evander Vendramini. O ano que está acabando nos mostrou que apesar das dificuldades, precisamos ter fé em um futuro melhor. Nesse período de festas, é hora de reacender as chamas da vida, é hora de agradecer por tudo que nos aconteceu e repensar as nossas atitudes. A vida é uma dádiva e cada instante é uma bênção de Deus. Por isso, aproveitem as boas energias do fim de ano e o espírito de amor do Natal para fazer e desejar o bem. Um feliz Natal cheio de paz e que o ano novo traga prosperidade e alegria para todos nós. Um abraço do seu deputado Evander Vendramini. Um abraço do seu deputado Evander Vendramini.